Agora, Camila, antes de trabalhar na TV, você tinha feito vários testes na Globo e, de repente, surgiu a oportunidade de fazer a Angel, que foi essa personagem que arrebatou todo mundo. E você foi, assim, um estrondo, foi um marco. Quem não ficou à noite com foto sua, passando pelo corpo, falando meu Deus, por que Deus, me deu uma chance com essa mulher? E você estava com medo de fazer um teste? De verdade, estava. Você tinha feito outros testes já na Globo? Ah, já tinha feito uns 10. Sabe quem passou para esses testes que você fez? Quem? Não, não sei também. Não, não sei. Ah, tá. E como é que foi o seu teste? Você foi várias vezes o teste? Então, na verdade, cheguei aqui na Globo e tal, eu lembro que eu tinha que tirar a blusa. Era um teste muito ousado. E pela minha falta de experiência e até de pudor mesmo, eu fiquei, ai, não estou me sentindo segura para fazer isso. Eu não acho que eu vou dar conta de fazer isso. Você não tinha feito nada como atriz, só testes. Só testes. Cara, você é muito... Não estou caralhando de coisa, não, porque você realmente é muito boa atriz. Você fez coisas muito diferentes. Muito. Diferentemente de minhas blusas. O Valsir até me confessou isso numa live, que ele não queria que eu fizesse a Mafalda em Etamundo Bom Depois, porque ele falou, o Jorginho, o Jorge Fernando falou, cara, a Camila é a Mafalda, e isso eu ainda estava gravando Verdades Secretas. E o Valsir, imagina, a Camila é minha angel. E ele, não, a Camila é a Mafalda. O Jorginho também muito, né? O Jorginho, o Jorginho. Cara, o Jorginho faleceu no dia seguinte que a minha filha nasceu. E o Rafa amava muito o Jorginho. E a gente tinha acabado de fazer Verão 90. Vocês foram os protagonistas da última novela do Jorginho, né? É, e foi muito especial, assim, essa última novela. E a gente não sabia que era a última novela, né? Agora, na verdade, o segredo é que era mais difícil fazer ser nas duas ou acreditar que a dona nenê era uma cafetina. E a gente fala que, na verdade, quem faz novela sempre fala, ah, não, um beijo técnico, é técnico, tem muita gente ali, não tem nada, não tem clima nenhum. Eu sou atriz e digo isso é mentira. Porque quem quiser transformar aquilo ali, quem quiser... Quem quiser. E aí eu quis, e acho que o coração eu quis. Você passou por alguma situação, assim, de ficar nervosa com isso? Porque eu já fiz cena nua, e é uma cena nua de comédia. Eu abria, eu abria um espacar no chão, meus lábios faziam assim, recebia um pouco de vento e se fechava. Aonde? Eu não vi essa cena. Em Amor à Vida. Que eu cheguei até a ter uma abertura vaginal 7.2, bem maior do que eu costumava ter antigamente. Eu vejo você em qualquer novela, você realmente é muito bonita. Eu já tive em todas as situações, você é. Você tem um ângulo seu melhor? Tenho. Não é um ângulo melhor, mas é porque eu gosto muito dessa pinta. Cara, você tem a cara toda linda, eu gosto dessa coisa. Mas ela não tem desse lado, eu gosto dela. Então eu sempre, eu acho que porque sempre apagaram todas as minhas pintas nos photoshops da vida. Porque eu realmente tenho, só nas costas, eu devo ter mais de 30, entre 30 e 40 pintas nas costas. Isso é marca da promessa. Você liga os pontos? Que cada pinta vire um milhão. Amém. Eu sei como é que uma vez, a primeira vez que eu fui à praia com o ex-namorado, meu primeiro namorado, eu tinha uma pinta aqui, que estava em São Pedro da aldeia. Ele tirou minha pinta e falou, ai, socorro um cocô, juro pra você. E ele tentou tirar, aí eu tirei essa pinta. Eu tenho uma pinta. Ai, eu tirei uma pinta aqui também. Tá, tá, no mesmo lugar. Ai, delicinha, caraca. E a primeira vez que você chegou aqui no Projac, você achou estranho, você viu o Bruno Gagliasso com um metro e trinta e falou, caramba, as coisas são diferentes. Eu confesso que eu falei, Bruno, uns sessenta. O Bruno é, o Bruno, a gente estava com ele em lugar dessa mesinha. A gente apoiava nele. Mas a TV, ela mostra, por exemplo, eu não acho. A gente, obviamente, você é mais alto do que eu, mas dependendo do ângulo, não dá pra ver. Eu acho que não. Por exemplo, assim. Você quer que eu fique em pé? Não precisa, não. Fica. Pode. Vamos pros comerciais. O que a gente estava falando? Ah, menina, eu não sei. Vamos só fumar aqui e falar as coisas. Eu queria saber se você faria outros papéis da casa do quadro. Tem limites, Angel? Você faria pá romântico com o Felipe de Lom em Salte em Bancos 2, o inimigo agora é o cachorro? Eu nunca assisti Salte em Bancos. Mas o problema não é o Felipe de Lom, não, gente? E você faria cena esquente com o Janequine se ele usasse só um micro tapa-sexo, que tampasse só uma bola e a outra ficasse assim, observando? Faria. O que você trouxe da menina do interior que você usa como sabedoria até hoje? Tem essa coisa de, ah, não conversa com cobra, não fala com estranhos. A Globo é um lugar que tem um monte de estranho e um monte de cobra. Mas você... Muito estranho. Você, com que sabedoria você trouxe da menina do interior pra cá? Olha... Ou isso se perdeu? Você foi criando mais... Não, não se perdeu, mas se transformou à medida de que eu sempre fui muito inocente. Eu não tive muito contato com a maldade. Então, eu acho que hoje eu sou mais esperta pra reconhecer a maldade nas pessoas. Tem um assaltante atrás de você, caralho. Não, mas você... Você chegou a fazer amizades verdadeiras na Globo? Poucas. Bem poucas. Bem poucas. Assim, eu nunca também fui uma pessoa de muitas amizades, justamente por ter essa vida nômade. E a gente também, infelizmente, é colocada pelo público uma contra a outra o tempo inteiro, né? Eles comparam muito a gente, colocam a gente como inimigas o tempo inteiro, em competição o tempo inteiro. E isso dificulta você ter amizades. Pô, você se vê fazendo isso durante muito tempo? Eu não entendi a pergunta. Você se vai fazer... Gente, meu dedo tá super vermelho, é porque eu tô sentindo queimar a minha bochecha. Sério? Não tem ar funcionando na Globo mais não, gente? Menina, a Globo tá péssima! Pior que eu tô quase pelada aqui já.